Oi gente, hoje é quinta-feira, ontem eu achei que era terça-feira ou quarta-feira, eu me enganei no dia do vídeo Eu tô tão exalta que eu consegui esquecer o dia Porque eu tô muito cansada, gente, muito, muito cansada É muita coisa acontecendo e a cabeça fica a milhões Eu fico pensando assim, por que que a gente ser humano é tão ruim um com o outro? Por que que a gente quer tanto essa coisa de competição, né? Competir, né? Um com o outro, um querendo se melhor com o outro Um querendo pisar no outro, por que isso? Por que que o ser humano foi feito pra isso? Onde é que tá o lado humano do ser humano? A gente quer um querendo pisar em cima do outro Um querendo subir nas costas do outro Será que isso é certo? Será que isso é da raça humana? Porque quando a gente nasce, a gente não pensa nisso, né? Quando a gente cresce, quando a gente tem a vida adolescência, a gente pensa em outras coisas E depois chega na vida adulta, a gente quer um querer comer o outro, como se diz, né? Um querer engolir o outro vivo E a gente não é nada Amanhã a gente não vai ter que mais Então assim, é pra refletir, pensar, né? Que tudo vai ficar Amanhã, amanhã outras pessoas vão ficar na nossa casa, vão pegar nossas coisas, vão jogar fora Aquele carro que a gente ama tanto, que a gente tá pagando, vai pra outra pessoa A casa da gente vai pra outra pessoa As roupas vão jogar fora Aquele CD maravilhoso que você ama vão jogar fora Então assim, é complicado, né? Tô falando aqui no corredor, tá? Tô arrumando o apartamento pra frente aqui, então tá meio barulho Então só ouvir voz do além Mas não é, é aqui no corredor, porque eu tô sozinho no apartamento O ruim de morrer no apartamento é isso, que fica tudo grudado Então tudo que as pessoas falam, uma escuta e a outra ouve, né? Então assim, viva Viva o momento hoje, que amanhã a gente não vai estar mais Não se apegue a bem materiais, não vamos levar nada Eu tô tentando desapegar o máximo que eu possa O máximo E assim, ó, como tem ser humano ruim nessa vida Como tem ser humano amargo Triste nessa vida, nessa caminhada, sabe? Eu trabalho com o público Então vai muito cliente lá Muito cliente que a gente trata bem E ele fala que a gente não trata Então assim, é uma coisa triste E aí tu não pode provar nada porque você é vendedora Então eles falam o que eles querem de ti Você vai atender, eles te botam a boca Te maltratam E isso tá muito triste Eu peguei uma cliente de outra loja Que eu tava trabalhando e saí pra outra loja Eu peguei a mesma cliente E ela me maltratou, me fez abrir Me falou um monte de coisa, sabe? E eu falei assim Moça, aconteceu alguma coisa no teu trabalho? Porque você tá nesse estado Descontando tudo em mim E ela olhou pra mim Não, eu tô ótima Eu falei assim Moça, a gente não leva nada nessa vida A gente não leva nada nessa vida Pra tá fazendo isso com as pessoas Ela olhou de uma risada na minha cara Então quer dizer o que? O ser humano tá perdido O ser humano tá pensando muito no lado material Não tá pensando no lado espiritual Não vou dizer que eu não penso no lado material É o que eu penso O lado material faz bem a vida Mas eu tô tentando buscar o lado espiritual, gente Eu tô tentando mudar Então assim, ó É triste Então eu vou mudar De assunto, né? Então eu vou ficar mais empregada Que eu já tô Tô tomando quatro calmantes Não tá adiantando nada Vou ter que tomar uma caixa inteira Ajude a ser tubo de baixa renda E tubo de baixa renda No sofá velho Numa parede velha E com uma almofadinha Lindinha de Natal Eu não tô nem com clima de Natal Comprei toalha de mesa Comprei enfeite Não sei se eu vou montar Mas vou tentar Quem saiu no último dia de Natal Ajude a ser tubo de baixa renda Pra crescer e pagar as contas Pra você que chegou agora no meu canal Seja bem-vindo aqui No canal de Botino Jogar na rua, dentro de casa Receitas loucas Vídeos de novidades Olha, até eu tô gostando dos vídeos que eu tô gravando, viu? Tô gravando um monte de novidades Legal pra Natal E assim, gratidão a você Que está no meu canal O meu canal não, né? Seu canal O canal é de você O canal não é meu Então você que está no meu canal Seja bem-vindo Dá aquele like puxado E assim, compartilha com o periquito Com o cachorro Com a galinha Ui, desculpa Com o vizinho Com a tia Com o vô Com todo mundo Sejam bem-vindos Vô, vó Ó, coraçãozinho Pra vocês Ó, pintei minhas unhas também Depois de um ano, ó Ó Fiz a unha, gente Tava virada uma dinossauro É Fiz o pé Hoje vou fazer o cabelo também Porque o cabelo Parece uma jumba Parece que o calvinho Fechoto Com vocês Vou fazer o cabelo hoje Então assim, obrigada Eu não tô ganhando nada do YouTube ainda Ainda, mas vou ganhar Tô com quatro mil e Quatro mil e quarenta inscritos já Obrigada, gratidão As horas já batiam Dois das horas também Nem sei quando é que tá as horas Mas já passou já Era mil horas Mas eu tô com quase Duas mil horas Acho já Então assim Ai, gente, que linda Então assim Gratidão Só que assim É pra refletir, né A vida O que tá acontecendo, né Essa coisa de final de ano Que só pensa em dinheiro Dinheiro, dinheiro, dinheiro Dinheiro E aí é triste E eu tô ficando exalta Exalta Ainda bem que falta pouco Me aposentar Falta pouco Se Deus quiser Logo, logo Vou estar aposentada Aí eu quero refletir Caminhar Procurar Deus Porque Daqui a pouco Eu vou voltar aqui mais Então assim Temos que se acostumar Que daqui a pouco A gente não vai estar mais Porque A vida passa muito rápido Então assim Espero que vocês gostem do vídeo, né Ontem eu fui gravar vídeo Ontem, né Porque não deu tempo De gravar ele em dia Eu saí do meu trabalho E fui gravar vídeo Já tá pronto o vídeo de hoje Fiz o vídeo de ontem Botei ontem Acho que quase nove horas E o vídeo de hoje Já está pronto É um vídeo bem bonito De decoração pra casa Sugestões de Natal Então assim Ficou um vídeo bem bacana Eu queria falar no vídeo Mas não vai dar como falar Porque Eu não tenho tempo ainda, né Então assim Obrigada Gratidão Essa cara aqui Vai mudar amanhã Porque eu tô meio cansada Mesmo Muito cansada Não é Então tá Tchau, gente Tchau Coraçãozinho 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 Coração 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 Put my middle finger to the sky I'm not gonna give a reason why Please don't make me go to one more party Henry, can you take your hands over my party? How do I make you understand me? Please don't make me go to one more party I, put my middle finger to the sky I'm not gonna give a reason why Please don't make me go to one more party Henry, can you take your hands over my party? How do I make you understand me? Please don't make me go to one more party I, put my middle finger to the sky I'm not gonna give a reason why Please don't make me go to one more party Henry, can you take your hands over my party? Henry, can you take your hands over my party? How do I make you understand me? Please don't make me go to one more party I, put my middle finger to the sky I, put my middle finger to the sky I'm not gonna give a reason why I'm not gonna give a reason why I, 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 I Please don't make me go to one more party Can't breathe, can't you take your hands off of my party? How do I make you understand me? Please don't make me go to one more party I put my middle finger to the sky I'm not gonna give a reason why Please don't make me go to one more party Can't breathe, can't you take your hands off of my party? How do I make you understand me? Please don't make me go to one more party I put my middle finger to the sky I'm not gonna give a reason why Please don't make me go to one more party Can't breathe, can't you take your hands off of my party? How do I make you understand me? Please don't make me go to one more party I put my middle finger to the sky I'm not gonna give a reason why Please don't make me go to one more party Can't breathe, can't you take your hands off of my party? Can't breathe, can't you take your hands off of my party? Can't breathe, can't you take your hands off of my party? I'm not gonna give a reason why Please don't make me go to one more party Can't breathe, can't you take your hands off of my party? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho